Olá pra você que nos acompanha, atualizando informações direto do TRF4. Os responsáveis pelo TRF4 decidiram na tarde desta quarta-feira manter a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula e aumentaram a pena por unanimidade para 17 anos no caso que envolve o sítio de Atibaia. Portanto, Lula com a condenação mantida em segunda instância, mas não será preso por conta da mudança no entendimento do STF de só iniciar a execução da pena a partir do esgotamento dos recursos. Vamos seguir acompanhando esse caso e voltamos a qualquer momento com mais informações aqui no nosso canal.